De volta com 6 Horas Notícias, né Mariana? De volta, ao vivo, esperando a sua foto aí em casa. Olha só gente, manda a sua foto através do nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui no seu vídeo para você mostrar que está acordado aí acompanhando o 6 Horas Notícias. E fica atento também nas nossas redes sociais porque sempre tem promoção, né? Sempre tem promoção, sempre tem os bastidores aí de tudo o que acontece aqui na TV em Tempo. A gente vai de notícia agora, Juliana, os últimos dois corpos de vítimas dos massacres que ocorreram em unidades prisionais aqui de Manaus. O primeiro corpo a ser liberado foi... ...foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Essa demora aí de pelo menos 16 dias ocorreu porque as famílias não tinham documentos que ajudassem aí na identificação dos corpos. Paulo da Silva Oliveira foi morto no Instituto Penal Antônio Trindade. Já John Wagner da Silva estava preso na unidade do Puraquequara, viu Juliano? Demorou um pouco a gente acompanhou essa situação, né Mariana? Sim. Mas que bom que a gente já chegou a um resultado final. E olha só, foi preso em Parintins um homem suspeito de roubar e matar a cabeleireira transexual conhecida como Pátio Santos. Isso aconteceu em março deste ano. O crime foi na Zona Norte, lá do município. Segundo a polícia, o suspeito tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Celso Santarém Souza Júnior, de 26 anos, foi preso na manhã de terça-feira em Parintins. E esse vídeo mostra o momento em que ele chega no aeroporto de Manaus, escoltado pelos policiais. O homem é suspeito do latrocínio do cabeleireiro Augusto Figueiredo, mais conhecido como Pátio Santos, de 37 anos, no dia 29 de março, na casa da vítima, no Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, o suspeito tinha um relacionamento amoroso com Pátio, há mais ou menos cinco anos, e era comum frequentar a residência dela. Segundo informações da polícia, no dia do crime, Celso teria ido à casa de Augusto para os dois manterem relações sexuais. Depois do ato, o homem pediu uma quantia em dinheiro da vítima, que se negou a dar o valor exigido. Foi quando Celso decidiu assassinar Pátio Santos dentro da própria casa. Ele foi lá, amordaçou, amarrou com os braços e mãos para trás, e aparentemente, ainda não saiu o laudo da perícia, mas houve um estrangulamento e a vítima morreu por esganadura. Foi a mãe de Pátio que encontrou amordaçada e com os pés e mãos amarrados. Por que você matou ele? Eu estava drogado nesse momento. Os objetos que tu roubou, tu fez o quê? Oi? Os objetos que tu roubou. Eu vendi, troquei com droga. Celso foi indiciado por latrocínio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Este especialista em violência contra a classe LGBT diz que os homossexuais, hoje em dia, estão mais vulneráveis a estes tipos de crimes. Que é o preconceito, que é o machismo, que é a LGBTfobia e de ordem também psicológica, porque essas pessoas que cometem esses crimes, geralmente se você for avaliar, no caso de um latrocínio, o que foi levado, você vê que não justificaria tamanho e atrocidade. Que triste, né? E olha, um lutador de jiu-jitsu foi assassinado a tiros na madrugada de ontem na zona sul de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O agno Júnior Brito, de 35 anos, foi atingido com pelo menos cinco disparos na madrugada desta quarta-feira, em frente de casa, no bairro Japiim, durante a comemoração da festa de aniversário dele, de acordo com a polícia. Ele estava bebendo com amigos quando foi abordado pelos criminosos, que chegaram em um carro preto. A vítima ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. Mike Rubens, de Lima Palheta, de 23 anos, foi preso na terça-feira, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, suspeito de desviar 20 mil reais do escritório de advocacia onde trabalhava como assistente administrativo. De acordo com a polícia, o jovem estudante de direito se passava por advogado para enganar as vítimas. Ele foi indiciado por estelionato e associação criminosa e foi encaminhado para a unidade prisional. Em Parintins, um homem de 49 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente da própria neta. Segundo a polícia, os estupros começaram em 2016, quando a vítima tinha apenas 8 anos de idade. Ela contou para a mãe que tinha medo do avô, o que deu início a uma investigação. O homem foi levado à delegacia do município. Como que pode um avô estuprar a própria neta e uma criança ainda, né? E as ocorrências policiais não param por aí. A gente vai falar ao vivo com a Meia Chapiama, que já circula pelas ruas de Manaus, para trazer mais informação para a gente. Bom dia, Meia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque um motociclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus no bairro Zumbi 2, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas, o motociclista vinha em alta velocidade quando acabou batendo com o coletivo. Ele morreu no local. E no bairro Cidade de Deus, um jovem identificado como Paulo Batista, de 18 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas. Na casa dos suspeitos, os policiais encontraram armas, drogas, munições e balança de precisão. Ele foi encaminhado para uma delegacia, onde ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. E em Quari, a polícia realizou revista nas celas da unidade prisional e encontrou celulares, carregadores, dinheiro e armas. Essa revista foi realizada depois que o diretor da unidade recebeu uma denúncia informando que os detentos estavam se comunicando através de celulares. Por conta disso, que foi feita essa revista dentro da unidade prisional no município de Quari. Mariana, Juliano, essas foram as socorrências policiais de hoje. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama, ao vivo com informações para a gente, viu Juliano? É isso aí, agora a gente vai sair aqui um pouquinho da capital, vamos falar dos municípios do interior do estado, porque R$ 170 milhões devem ser investidos em projetos de saneamento básico em alguns municípios aqui do Amazonas. Eu acompanhei essa situação, o setor é um dos mais deficientes em infraestrutura. Aqui no estado, até o final do ano passado, apenas 15% dos municípios possuíam políticas públicas para o saneamento. Muitos desses municípios apresentam aí problemas na distribuição de água potável e a maioria não tem saneamento básico adequado. O dinheiro virá de um fundo administrado pela Companhia de Desenvolvimento do Amazonas e estava parado há três anos por falta de projetos adequados de infraestrutura. Dez municípios serão beneficiados com R$ 34 milhões. São eles, Benjamin Constant, Itapiranga, Maraã, Tabatinga, Juruá, Alvarães, Anamã, Anori, Beruri e Capiranga. No momento em que eu estou investindo, o governo do estado, juntamente com o governo federal, está investindo em saneamento básico, está economizando na saúde e está levando dignidade para as pessoas do interior. O município de Maués, que em setembro vai ter água tratada em 90% dos lares, será o modelo para os projetos dos demais municípios. Não há município nenhum no interior do Amazonas que não precise de investimento em água e saneamento. Viabilizamos dez projetos de dez municípios para ter acesso aos recursos da FUNADA que estavam prestes a serem perdidos. O governador Wilson Lima também comentou sobre a proposta do governo federal em trazer um novo modelo de desenvolvimento econômico aqui para a região. O projeto acabou recebendo o apelido de Nova Dubai, mas Wilson Lima disse que prefere fortalecer o modelo Zona Franca. O estado do Amazonas em nenhum momento foi chamado para participar dessa discussão sobre esse novo projeto econômico. O saneamento básico é uma das áreas mais deficientes da infraestrutura do estado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas apontam que até o final de 2018, apenas 15 dos 62 municípios do estado tinham políticas públicas para o setor. O investimento por habitante também é um dos piores do Brasil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o Amazonas investia R$ 38,74 por habitante no recolhimento e tratamento de esgoto em 2018. A média nacional superava os R$ 188 por habitante. É essa a realidade que os novos investimentos da Ciama pretendem modificar. A gente fala agora de uma situação crítica vivenciada pela população já há muitos anos. Pelo menos 10 assaltos por dia nos coletivos são registrados aqui em Manaus. E olha, um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Manaus discute a criação de um sistema de alerta de segurança nos letreiros dos ônibus do transporte coletivo. É mais uma estratégia para tentar reduzir esse número de assaltos e coibir a ação de criminosos. A população vive com medo dos constantes assaltos, principalmente dentro dos ônibus da cidade. A gente já sai com o celular escondido, às vezes nem leva celular. A bolsa tem que ser a mais velhinha, porque se você for com uma bolsa bonita, o cara acha que você tem dinheiro. De janeiro a novembro do ano passado, Manaus registrou 2.397 assaltos a ônibus. Somente no primeiro quadrimestre deste ano já foram 679 registros. Segundo o Sinetran, a maior incidência do crime são nas zonas norte e sul. E as linhas 500 e 560 são apontadas como as mais assaltadas. O Sinetran afirma em nota que está trabalhando juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para coibir assaltos a transporte coletivo. Eles orientam os profissionais a fazerem um boletim de ocorrência e as empresas a fornecerem as imagens de Câmara de Segurança para que a polícia possa prender os suspeitos. Mas um projeto de lei em discussão na Câmara Municipal de Manaus quer fazer com que a polícia interceda no momento exato em que os ônibus estiverem sendo assaltados, por meio de um sistema de alerta de segurança nos letreiros dos coletivos. Já existe em outras cidades isso, a gente quer trazer para Manaus algo que não é novidade. A gente quer trazer para cá com a intenção clara de tentar inibir. Os motoristas e cobradores ficaram animados com a proposta e esperam que o projeto seja aprovado e comece a funcionar o quanto antes. É bom, né? Porque a gente fica mais atento e na hora do assalto o cara já sabe que está sendo assaltado. Se for para a nossa melhora, tudo bem, né? Nós vamos aceitar, sim. O projeto vai para uma segunda discussão, agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, vai ser levado para a sanção do prefeito Arthur Neto. E esse projeto... Bacana, né? Ainda falando de políticas públicas, ministros e parlamentares do Norte se reúnem na Assembleia para discutir temas nacionais. Vamos aos detalhes mais uma vez ao vivo com Mês Chapiama. Pois é, Mariana, os ministros e parlamentares vão se reunir hoje aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas para discutir esses temas, como suicídio, violência contra as mulheres e automutilação. Mas quem vai dar mais detalhes é o deputado Kennedy Nunes, ele que é presidente da UNALI do PSD de Santa Catarina e veio especialmente para esse evento, né, deputado? Temos aqui saber quais são os problemas relacionados a esta região, a região norte, já que os parlamentares que vão estar aqui são os parlamentares do Estado do Norte. Nós já fizemos esse seminário no Centro-Oeste e vamos percorrer todas as regiões para levantar sugestões e também os números relacionados a esses três temas. Nós não podemos mais sermos omissos. Existe toda uma geração que está sofrendo, há uma epidemia que está matando pessoas, que é o suicídio. Nós somos oitavo país em número de suicídios no Brasil, passaremos a ser o quarto ou o quinto nos próximos dias aí, infelizmente. Nós temos 14 milhões de crianças e adolescentes que se automutilam todos os dias e temos a violência contra as mulheres, que é uma marca vergonhosa, infelizmente, para nós. E além desses três temas, nós também vamos discutir a implementação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi uma lei que foi aprovada e sancionada em dezembro do ano passado e que agora o governo federal quer fazer igual o SUS, ou seja, quer fazer a destinação de fundo a fundo para esse tema de segurança pública, mas também ele precisa entender que o que os estados e municípios precisam é de recurso, e recurso de forma muito rápida e para o custeio. Então, são temas que nós estamos tratando. O que a gente vê no Brasil é que existem muitas ações de entidades, igrejas, governamentais ou não, sobre esses temas de suicídio e automutilação, mas nada é coordenado, é como se fosse uma orquestra, cada um tocando o seu instrumento sem uma partitura. O que nós queremos é escrever uma partitura nova para que cada entidade, cada setor possa fazer alguma coisa relacionada a diminuir o número de mortes no país. Obrigada, deputado. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes que a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo. Mariana, eu volto com você. Obrigada, May Chapiama, ao vivo aí com a gente, com muitas informações, né, Juliano? Verdade, esse é um assunto muito sério que a May vem trazendo aí com o deputado, participando desse grande encontro aqui em Manaus. Eu tenho um parente de Santa Catarina, o suicídio e a automutilação é um assunto bem preocupante. E olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, vamos colocar a hora aí, 6 horas e 30 minutos. 6 horas e 30 minutos, manda tua foto, manda teu nome, teu bairro, para a gente saber quem é que está assistindo a gente. A gente já mostra a partir do próximo bloco, né, Juliano? É isso aí, não sai daí que a gente volta já já. E aí E aí E aí Tchau.